E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gemenes para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e o assunto de hoje é Professor Desatualizado Vou contar para vocês um fato que veio até mim hoje eu vou ler da forma que foi encaminhada, vamos lá foi o seguinte, nós estávamos tendo aula e estavam falando sobre casamento, união estável e etc aí o professor falou, abre aspas hoje em dia os casais homossexuais só podem ter união estável, não podem casar fecha aspas na hora eu e minha amiga nos olhamos aí eu pedi licença e falei não, claro que pode aí ele, não, não pode aí eu falei, mas eu sou casado aí ele, o professor, todo prepotente não, você não é casado você tem uma união estável aí o aluno virou para o professor e falou mas professor, eu tenho até certidão de casamento e o professor, você está aí com a certidão? pode provar? na hora, o aluno pegou a cópia da certidão de casamento que ele tinha no celular e mostrou para o professor e ainda falou inclusive, se o senhor ver, até mudei meu nome como conto está aí na hora, disse que o professor ficou super sem graça e não sabia onde enfiar a cara e o professor ainda continuou é que alguns cartórios, acho máximo que o professor não admite o erro ou a falta de informação ele ainda quer se justificar e mostrar que ele, porque é o professor, tem razão disse que o professor virou e falou é que alguns cartórios aceitam e outros não aí o aluno virou para o professor e falou o senhor está equivocado desde 2011 pode inclusive casais que tem união estável podem converter em casamento depois dessa data gente professor totalmente desatualizado e eu provo aqui para vocês olha só casamento homoafetivo norma completa 4 anos de existência ok existe uma resolução número 175 de 2013 do conselho nacional de justiça que entrou em vigor em 2013 por isso que ela é o 175 de 2013 que obriga com que todos os cartórios do Brasil realizem casamento entre casais do mesmo sexo ok e conforme o aluno disse vocês viram que ele falou lá desde 2011 já pode daí você pode perguntar mas a norma é de 2013 o aluno errou não o aluno não errou e o aluno mostra que ele está mais informado que o próprio professor de direito civil gente por quê? porque em 2011 o Supremo Tribunal Federal julgou uma ADIM uma ação direta de inconstitucionalidade na qual a decisão do STF permitia que pessoas do mesmo sexo pudessem realizar o casamento civil ou seja o aluno sabia desta decisão do STF que era usada enquanto não existia a resolução tá e ainda sabia da resolução por quê? porque ele casou então assim sabe eu acho que o mínimo que o professor podia fazer em sala de aula era ah é verdade você tem razão eu me equivoquei ficaria mais bonito né mas não o professor ainda joga que alguns cartórios permitem outros não como isso? se tem uma norma que fala que todos tem que fazer tem que aceitar né então gente é isso aí olha só eu acho o máximo essas coisas tipo esse aluno pra mim é um mito vai ser um excelente advogado ele não não desafiou o professor ele não destratou o professor ele mostrou que o professor estava equivocado e o professor ao invés de assumir o erro ainda ficou tentando se justificar insistindo no erro e fazendo mais feio ainda mas é isso aí pessoal isso é vida de estudante de direito eu como advogado já passei situações semelhantes lá na época que eu estava na faculdade e deve acontecer em muita faculdade por aí então se você também já passou por algo semelhante manda aqui pra gente que eu faço o vídeo e coloco no ar tá bom? manda aí não vou identificar a pessoa nem falar qual foi a faculdade nem nada pode mandar contato arroba vidadeadvogado.com.br ou inbox lá na página do facebook também pode mandar que eu vou ler e vou fazer o vídeo tá bom? obrigado pessoal pela audiência pela paciência pelas inscrições se você não se inscreveu se inscreva se você gostou desse vídeo dá um joinha aí compartilha ele com seus amigos principalmente aqueles que são estudantes de direito e vamos nessa que sucesso absoluto até mais pessoal um abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto